Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar 5 erros que nós cometemos ao lavar os cabelos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bom, então vamos começar. O primeiro erro que eu separei aqui pra vocês, que muita gente comete, é esfregar o couro cabeludo com as unhas. Gente, não pode esfregar o couro cabeludo com as unhas, porque pode machucar o couro, pode provocar até uma oleosidade excessiva. E o correto é massagear com a ponta dos dedos, tá? Delicadamente, não assim muito forte. Então o segredo é massagear o couro cabeludo, isso vai ajudar até a estimular o crescimento. O segundo erro que a gente comete é lavar o cabelo uma vez só com shampoo. E o correto é lavar no mínimo duas vezes. A primeira vez pra tirar o excesso de oleosidade, poluição, resíduos de produtos do cabelo. E a segunda vai preparar o cabelo pra receber o condicionador, então vai abrir bem as cutículas do fio pra receber o condicionador. E também vai remover qualquer resíduo que tenha ficado. Terceiro erro que a gente comete é esfregar o comprimento do cabelo. Gente, o nosso cabelo já possui uma oleosidade natural. E as pontas a gente quase não tem essa oleosidade. Então o shampoo, a função do shampoo, como ela vai tirar esse excesso de oleosidade, se você esfregar ele nas pontas, o restinho de oleosidade que a gente tem vai remover e ele vai ficar ressecado. Então o segredo é só lavar o couro cabeludo e a espuma que descer na hora que você enxaguar, já vai lavar o comprimento e já vai deixar ele limpinho. O quarto erro que muita gente comete, principalmente a minha mãe, porque olha, dá desespero de ver minha mãe lavando o cabelo, que ela lava o cabelo assim, ó. Nesses dias ela me chamou falando que tá com queda de cabelo. Aí eu perguntei pra ela, mãe, você tá aplicando o condicionador na raiz? Porque ela disse que depois que começou a usar a malinha, começou a dar queda. Aí ela me mandou a foto de um shampoo e condicionador que ela tava usando, e ela falou que tava usando o condicionador na raiz. Realmente, a vida inteira minha mãe usou o condicionador assim, ó. Shampoo e condicionador, ela lava o cabelo assim, ela não tem paciência pra lavar o cabelo, sabe? Aí eu falei, mãe, não pode aplicar o condicionador na raiz. Gente, exceto os liberados. Porém, se você tem dúvida se o produto é liberado ou não, é melhor não aplicar. Eu prefiro não aplicar. Então eu aplico o condicionador e a máscara só no comprimento às pontas. Por que que não pode aplicar? Porque o excesso de produto no couro cabeludo pode entupir os poros, os folículos, e isso pode causar queda e até oleosidade excessiva, inclusive caspa. Então eu não aconselho a utilizar nenhum tipo de produto na raiz, a não ser os liberados, se você sabe distinguir qual que é e qual que não é. Ok. Quinto e último erro que muita gente comete, mas assim, é muita mesmo. Eu acho que é em massa. Até eu já fiz isso. É deixar resíduo de condicionador e máscara no cabelo. Achando que vai ficar mais hidratado. E não, gente. O cabelo fica mais pesado, mais oleoso. Então o correto é enxaguar todo o excesso de produto do cabelo, tá? Tirar todo o resíduo de produto de condicionador e de máscara do cabelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E o intuito desse vídeo é ajudar você que comete um desses erros, e você não vai cometer mais, né, a partir de hoje. Gente, eu cometi a todos esses erros antigamente. E depois que eu comecei a mudar, nossa, meu cabelo melhorou muito, começou a crescer mais, ficar muito brilhoso. Uma das coisas que fez meu cabelo ficar brilhoso, que muita gente pergunta assim, nossa, como seu cabelo é brilhoso e tal, é seguir essas dicas que eu falei pra vocês. Se vocês seguirem essas dicas à risca, pode ter certeza que vocês vão ter ótimos resultados. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô postando vídeo quase todos os dias aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando. Tô aqui firme, ó, pra trazer bastante conteúdo legal pra vocês. E queria pedir pra vocês não esquecer de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e de ativar o sininho de notificações, porque tem muita gente me falando que não tá recebendo os vídeos novos, tá? Então não esquece de ativar o sininho de notificações. E não esquece também de deixar sua sugestão de vídeo, de me contar o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Então vou ficando por aqui, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!